Fala meus amigos, satisfação mais uma vez estar falando com vocês, aqui é o Fabiano, canal Ônibus em Trânsito, você que ainda não é inscrito em nosso canal, rapaz não custa nada meu amigo, só clicar no botãozinho aí de inscreva-se e você vai nos ajudar a cada vez mais fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube e sim, sempre nos dedicamos a apresentar as maiores e melhores oportunidades em ônibus usados no Brasil, hoje é dia 19 de setembro de 2021, é o nosso encontro tradicional de domingo, o domingo não pode terminar né pessoal, sem a nossa tradicional seleção, agradeço a todos vocês que tem comentado aí, que ficam ansiosamente aguardando nossa seleção, lembrando pessoal, esses ônibus que a gente apresenta aqui, não temos nenhum contato com o pessoal que coloca os anúncios, sejam eles de marketplace ou daqueles canais também de sites, a gente não tem conhecimento nenhum com esses veículos pessoal, se porventura não tiver número de contato de telefone ou o número que for fornecido ali, se tiver incorreto, a gente não tem o contato pessoal, e você que quer ter uma excelente visualização, quer que seu veículo seja rapidamente vendido aqui em nosso canal por um custo bem baixinho pessoal, você vai entrar em contato conosco em um dos canais tanto via e-mail como no Instagram, e a gente vai fazer o anúncio do seu veículo e vai ser veiculado aqui nas páginas do canal Ônibus em Trânsito, vamos lá, conversamos bastante e iniciamos o ano 1988 é o Marco Polo Viajo da Geração 4 e vou falar pra ti, hein, meu amigo, que viajo bonito, super original, desse jeito tá cada vez mais difícil gostei bastante, espero que vocês gostem, porque lá na frente vai ter muita coisa legal que a gente, com muito capricho, muita dedicação, a gente garimpa e diversos meios pra estar trazendo pra vocês isso aí com a nossa expertise, lógico, e o tradicional narração inconfundível, meus amigos aí temos um chassis Mercedes-Benz, é um O371R, suspensão à mola 4x2 realmente, esse viagem tá incrivelmente preservado, observe o painel traseiro, rapaz, olha tanto dianteiro, são impecáveis, a gente consegue avaliar que é um veículo que não sofreu intervenções vamos ao acesso do interior, porta padrãozinho aí, pantográfico e aí sim nós temos o interior incorruptível, tradicional, acabamento de época, original, genuíno observem a qualidade do interior, bem como o revestimento logo acima no porta-pacotes e também do porta-pacotes o proprietário informa que são 53 lugares, pessoal e vejam bem o contexto geral aí, né o acabamento interno em excepcional estado de conservação revestimento do banco do motorista bem como, enfim, toda a parte periférica muito original, rapaz vou falar pra ti, hein, volantinho de aro fino do 370 com certeza, melhor dizendo, o 371, né e o painel de instrumentos tradicional do viagem, pessoal da linha Marco Polo de época tudo no lugar tem alguns detalhezinhos ali no painel algumas lentes cegas de luzes de inspeção porém facilmente consertado olha aí, rapaz, são apenas 30 mil reais, hein 30 mil o anúncio diz que está na região de São Paulo mas o código de DDD aí é região de Campinas mas de qualquer forma você que quer ver o seu veículo anunciado no nosso canal é um custo bem baixinho com certeza você vai ter excelentes repercussões entre em contato conosco via e-mail e também no Instagram e lá a gente dá maiores informações bem como o nosso contato de WhatsApp e agora chegamos ao ano de 1997 a nossa tradicional viagem no tempo com os ônibus antigos mais bem apresentados da internet é o canal Ônibus em Trânsito mostrando pra vocês Comil Condote R bem original olha só aquele painel de itinerário genuíno do modelo é um carrinho bonito, hein e também olha a configuração esse é o OH1628L 280 cavalos aquele chassis mais comprido ou melhor de maiores dimensões, né comprimento é um chassis específico aí pra fritamento aí os painéis traseiros bem originais da Comil sem muitos detalhes e aí sim temos o interior que é aspecto genuíno magnífico aí está o revestimento das poltronas e na foto anterior você observou bem as luzes desse salão as calhas todas no centro do teto rapaz vamos ver aqui nós temos 48 lugares carro de fritamento como eu disse não possui sanitário e aí sim olha o detalhe pessoal do painel bem novinho o interior agora você pode analisar o que a gente estava falando sobre a iluminação de salão rapaz e olha só os painéis de teto como está bonito esse carro hein muito original dentro da nossa nossa pesquisa nossa garimpagem a gente procura veículos mais peculiares com alguns detalhes interessantes a informação do proprietário aí da região de Uberaba estado mineiro é do que o veículo está com uma avaria em um dos parabrisos o parabriso é do lado direito certamente porém olha painelzinho hein está muito show são 25 mil reais o valor pedido rapaz com certeza leva ao selo de aprovação aí e você que tem dúvida em adquirir um veículo até mesmo automóveis olha aí rapaz a gente faz a o leva e traz faz a avaliação analisa toda a parte de documento também lógico e dentro de uma consultoria a gente também faz para vocês combinem comigo através do e-mail ou do instagram que está aí no rodapé da tela e no canal tem vários depoimentos aí de amigos que confiaram em nosso trabalho e a gente fez análise fez avaliação e levou os veículos e hoje os proprietários felizmente estão muito bem com suas aquisições e aí sim pessoal a gente sempre está falando com relação às avaliações e tudo mais que há muitas perguntas lá no instagram também via e-mail pessoal então às vezes a gente demora mais para responder e aqui é um canal que fica bem mais fácil para vocês já terem acesso a essas informações aí temos um buscaramjumbus380 hein o que vocês acham que não me agrada aí coloca aí nos comentários logo a gente vai fazer um videozinho com vamos colocar aí sete coisas que não devo fazer em um ônibus original mas este da tela aí bem difícil ver os 380 hoje o ano dele é 1996 é um chassi Scania K113TL está aí a porta de acesso privativo ao motorista ao ar condicionado lá em cima né condensador lá em cima e vamos ao interior rapaz foram poucas empresas que tiveram os jumbus 380 né não deu aquele tchan como no lançamento da linha da Nilson com o 380 na época mas enfim é o que tem está valendo aí está valendo e muito esse interior é o que me levou a colocá-lo aqui no vídeo rapaz olha a bancada assoalho teto porta pacotes tudo original esses acabamentos internos das linhas primeiras linhas da buscar rapaz e também porque não dizer das últimas linhas né todas seguiram um padrão muito bonito e também um revestimento de muita qualidade observa-se aí que são poltronas convencionais não tem nada de soft ou é apoio aí nós temos 47 lugares rapaz 47 46 mais um que vocês vão ver lá atrás olha isso mesmo é rapaz tem ali a geladeira cafeteira também um lavatório e a poltrona exclusiva da comissária como chamava antigamente rodomoça rapaziada vou falar pra ti hein esse aí tem que merecer o selo de pérola é isso mesmo pérola bruta meus amigos aí sim painel tradicional alavancão da escânia é uma viagem no tempo são apenas 50 mil reais isso aí é coisa boa hein está lá na cidade de franca estado paulista um abraço para os amigos de franca estivemos lá recentemente fazendo uma avaliação ah o pessoal pede coloca algum urbano e vem aí olha o ciferal GLS bus o ano é 1996 chassis Ford B16 18 olha as janelas abertura superior e inferior eu acho muito legal pessoal esses escolares aí da região de Brasília permite o poder público que se opere com modelos com mais é mais antiguinhos né porém o pessoal aí é muito caprichoso olha o interior rapaz é tudo prontinho né tem até descansa braço ali nas primeiras poltronas olha a limpeza e qualidade do teto rapaz as luzes de salão tá impecável né o assoalho me parece em alumínio bancos todos com cintos de segurança exigência de transporte escolar cortinas e olha o volantinho do Ford igualzinho ao dos primeiros Ford cargo dessa geração são 35 mil reais que o proprietário está pedindo é como eu disse a região de Brasília no Distrito Federal pessoal as pessoas pedem para a gente tem que colocar a medida quanto faz por litro quantos cavalos tem pessoal não tem como a gente fazer isso alguém já coloca nos comentários que a gente fala demais perde tempo eu não vejo perca de tempo em estar conversando com os amigos né mas enfim cada um tem a sua opinião né a gente também é obrigado a concordar com certo tipo de coisa então as informações passadas pelos proprietários a gente coloca aqui com maior satisfação e prazer como eu disse a gente não faz captação de anúncios pessoal não sai batendo atrás de porta aí os anúncios que são feitos aqui individuais são pessoas que confiam no nosso canal sabem que graças a vocês tem uma excelente visualização e os veículos são vendidos a gente sabe sem dúvida nenhuma quando são vendidos por pessoas que assistem aqui no canal porque os proprietários sempre mandam aquela mensagem ou aquele comentário esses dias atrás eu vendi um micro aqui e estava aqui na região até um amigo de Santa Catarina veio adquirir o micro né comentou até inclusive mandou alguns vídeos e informações sobre ele parece que a anunciante não sabia que tinha vendido aqui no canal vai aonde vai longe com este belíssimo CMA é o fabuloso estrelão o ano dele 1999 o que que não está condizendo aí nos comentários é rapaz isso aí é coisa boa é um Scania K124 IB isso aí eu acho que é 14 metros são 14 metros olha só rapaz o entre-eixos enorme é um veículo 6x2 original de fábrica ar-condicionado para quem não sabe da história tem gente que não sabe não é obrigado a saber tudo esses veículos eram fabricados aí pela própria aviação cometa antes dela ser adquirida aí pelo grupo JCA aí sim temos os inconfundíveis né inconfundíveis elementos aí de sinalização na traseira é um carro bonito a gente gosta bastante disso aí é você que está em busca de um veículo aí com a mecânica sem dúvida nenhuma robusta motor econômico e tá aí rapaz a oportunidade para você aí temos o interior poltronas equipadas todas com apoio para as pernas rapaz aí deixa eu dar uma conferida aqui na minha anotação ele está com 46 lugares é na verdade é padronizado padronização original da cometa aí nesses veículos eram já com 46 lugares o layout creio eu que está sendo preservado mesmo as poltronas tipo soft ar-condicionado a bordo aí o detalhe tipo soft mesmo né esses tradicionais aí acabamento não né os tradicionais borrachões aí no assoalho são marcas registradas também da aviação cometa lá no fundo temos o sanitário sempre bem-vindo aí vamos dar uma ledinha no acesso ao interior tirando-se fora aquele banquinho ali de guia o restante me parece tudo original câmbio comfort shift olha que bacana rapaz os limpadores de para-brisas os motores deles são a ar comprimido vejam bem pessoal a qualidade que se vê nesse acabamento aí né inclusive ele é equipado com sistema de freio retarder e tá aí são apenas 65 mil reais pessoal eu vejo um preço muito bom é a região aqui de São Mateus bem próximo não muito próximo mas a região próxima a Curitiba Estado do Paraná o queridinho de muitos eu faço parte desse grupo é o monobloco Mercedes-Benz é um O3701 RS o ano dele é 1992 se vê muito bem diga-se de passagem aí está o detalhe dos bagageiros de acordo com o proprietário aí 70% da iluminação já está toda ela em LED olha carro bonito ali tem negócio colocou os LEDs ali mas está bacana o carro hein rapaz isso mostra que o proprietário gosta do seu ônibus sem dúvida nenhuma é muito caprichoso aí está o motorzão né tradicional Mercedes-Benz esse aí é o 355 barra 6 aí fechou bonito hein olha que interior bacana rapaz bacana mesmo né nós temos aí nesse interior são 48 lugares bancadinha convencional assoalho genuíno todo interior está sem dúvida nenhuma eu venho ressaltar muito original aí sim a iluminação desse salão a gente sempre fala dessas essas iluminações né que foi muito subdimensionadas aí pelo pessoal de engenharia da Mercedes-Benz uma qualidade bem ruim apesar da que aí foram postas lâmpadas em LED mas dá para analisar realmente que não foi o forte dessa geração de ônibus Mercedes-Benz nem das outras né e olha o painel de instrumentos são 30 mil reais dá uma olhadinha ali gostei olha hoje está difícil escolher o melhor hein olha lá o detalhe do velocímetro é um velocímetro de um aquilo ali rapaz deve ser um velocímetro de um 364 ou de um caminhão Mercedes-Benz muito melhor que aquele tacógrafo ali que acaba enfeiando o painel mas vamos lá se bem que aí ele fica embutido né saudade da expressa nordeste desses ônibus hein fazia a linha aí rapaz é mas vamos em frente são 30 mil reais está na região deixa eu consultar aqui os universitários região Ubatuba se não me engano é litoral paulista gostei bastante e olha aí a imagem não ajuda muito mas o carro ajuda bastante hein é o Buscar Vista Bus 360 ano 1999 é o chassi Mercedes-Benz O400RS ar-condicionado vidros colados mais um detalhe é bem interessante esses Vista Bus com esse enorme para-brisas rapaz verdadeira cristaleira né vamos ao interior muito bom 46 lugares conservadora e sanitário a bordo informação é que o ar está gelando e temos aí as luzes de posição de poltronas me parece que em LED muito bonito é a conservadora está ao lado esquerdo ali meus amigos da porta do banheiro do sanitário e no fundão ali está aí tradicional galão com suporte para aliás a água mineral suporte de galão de água mineral vamos facilitar a coisa aqui bem diferente né aí temos o sanitário não tem muito a acrescentar as imagens falam mais do que as palavras nesse caso são 55 mil reais o veículo se encontra na região de Aralama estado carioca e agora sim meus amigos é eu coloquei para vocês esse buscar 360 é um Volvo B10M pessoal provavelmente deve ter sido aí do grupo da Garcia é princesa de vai uma dessas empresas coloquei inclusive porque eu trabalhei com um bem semelhante esse aí não era esse carro mas tinha até esses espelhos retrovisores aí eu vou colocar a foto dele olha aí dá uma olhadinha olha vou falar uma verdade para ti viu era horrível trabalhar com esses ônibus dentro da cidade a gente trabalhava aqui na área da Petrobras aqui em Araucária aí eu trabalhava fixo com ônibus desses aí quando chovia rapaz era horrível descia ali pela calha de teto exatamente ali onde no cantinho onde estava posicionado esse espelho retrovisor a água descia exatamente ali e não dava para enxergar nada espelho original dele era uma maravilha mas isso aí minha opinião porque eu trabalhei com o carro não ouvi de ninguém falar isso não mas vamos lá vamos analisar o que está proposto aí conversas a parte o ano o ano o ano dele é 1991 rapaz 91 aqui lá acho que era 90 91 é o Volvo B10M que vocês já conhecem a robustez e qualidade né não tem muita informação adicional ele é 6x2 é imponente rapaz é diferente esses ônibus aí autos não 360 eram poucas empresas que tinham esse veículo na frota e aí temos algum detalhezinho do interior lá no fundo não tem conservador sanitário está ali pouquíssimas informações porém o número de contato do proprietário está aí na tela a pedida são 36 mil reais em região de Maringá no estado do Paraná e sem dúvida olha é um carro bacana viu mas para rodar dentro da cidade é meio complicado é rapaz agora chegamos aquilo que perguntei para vários amigos ninguém sabe discernir o que é esse aí mas vocês já vão descobrir na sequência o ano dele é 1983 a tradicional empresa de carrocerias Condor produziu apenas duas unidades com essas características ou melhor dizendo com esse modelo esse é o tradicional aí não né é o raríssimo mosca branca é o Condor Anhanguera rapaz tiveram duas essa aí que está com o chassi Mercedes-Benz esse aí é um 364 e uma com motor dianteiro Scania 111 que hoje com certeza já não resta nenhum parafuso mais o ano dessa pérola é 1983 lembra um pouco monobloco lembra um pouco tanco lembra até um pouquinho o estrelão né e um pouco cobrasma também esses faróis auxiliares são originais do modelo bem como o painel superior porém rapaz esses parabrisas não são originais tá muito grosso aquele meio ali aquela divisória melhor falando então provavelmente esse carro deva ter sofrido quebra no parabrisas e por conta da falta de conseguir um parabrisas original aí foi feito um remendo ali no meio mas o que importa é que ele está vivo aí né alguém pode adquirir interessante seria restaurar também aí temos o detalhe dos bagageiros sabe aquela pintura é aquela pintura traseira aí o detalhe e olha só essa traseira rapaz superior e inferior essas lanternas não são do modelo tá porém é tá ainda tá vivo né colocaram lanternas de mercedes de caminhão 1620 na vertical ajuda fornece uma boa uma boa sinalização que é o objetivo aqui e o objetivo do proprietário é manter o veículo em dia e com tudo funcionando aí de acordo com a lei de trânsito e conseguiu sem dúvidas aí temos um motorzão rapaz esse motor aí falar uma coisa pra ti hein não tem nem não tem nem turbina um maçaricão mas tá valendo né e aí o interior aí é o balde d'água rapaz aí complicou muito pensar numa restauração né do lado direito ali mandaram mandaram a lixadeira e cortaram o cortaram os porta-pacotes do lado esquerdo ainda tá ali rapaz sei lá viu e aí tem poltronas tepperman né poltronas tepperman do 370 do 370 monobloco aí dá pra ter uma ideia melhor olha como que são os painéis de teto e os porta-pacotes rapaz ainda assim é um carro raríssimo e bem que vamos lá né são 30 mil a pedidas a critério de vocês a análise daquilo que vocês estão vendo nas imagens o veículo tá aqui na capital paranaense se alguém quiser que eu vá avaliar eu vou buscar vou atrás de conseguir o contato do proprietário lembrando pessoal existe um custo para os anúncios e as avaliações pessoal vocês sabem que as coisas não estão muito fáceis a gente está desde março aí com o nosso trabalho tá começando a voltar mas ainda estamos parados no transporte escolar e também com relação a evitar muito golpe muitas coisas que não convém nem aqui falar existe um custo para a gente fazer esse deslocamento e também para os anúncios do canal pessoal assim os amigos que nos ajudam e também a gente ajuda colocando aqui e com certeza os veículos vão ser vendidos mas está aí 30 mil o que vocês me dizem piazada e está aí meus amigos é isso que a gente gosta né coisa boa bonito e barato é um Mercedes-Benz O400R olha o ano 1996 meus amigos essa é a suspensão a mola aí um que sem dúvida nenhuma eu trataria muito bem rapaz um carro 96 Mercedes-Benz monobloco raridade indescritível observem os painéis traseiros aí os elementos da lanterna você consegue facilmente novos bem como aquela luz ali é de ré que está ali no para-choque se substitui facilmente aí os detalhes do bagageiro nada acrescentar aí o motorzão aí ó tá bonito hein tá show turbinadinho turbininha agarrê olha o interior rapaz que interior bonito né tudo bem é a forração da buscar mas o restante aí tá bem original são 44 lugares meus amigos olha só os painéis de teto me parece ali que lá no centro há uma infiltração de água é bem claro mas são detalhes né e ali os porta-pacotes se vêem muito bem tá aí são apenas 29 mil reais pessoal se encontra em São Paulo capital o proprietário é o Daniel se alguém tiver o contato dele nos informe aí nos comentários meus amigos queremos chegar no final agradecendo mais uma vez se possível fosse apertar a mão de todos os amigos com certeza faríamos isso facilmente pesada agradeço de coração desejo a todos um excelente final de domingo que tenha uma semana abençoada e maravilhosa na vida de todos vocês não esqueçam não é inscrito ainda inscreva-se dá uma olhadinha aí na sineta de notificações que às vezes o pessoal tem me passado e não são poucas as pessoas que quando olha não está mais inscrito no canal e não está tendo acesso aos vídeos novos pessoal dá uma olhadinha ali nos ajudem nessa área e com certeza a gente sempre vai buscar o melhor para vocês fiquem ligados e até mais a oportunidade está aí para você meu amigo que quer investir em um ramo de alta rentabilidade e o ramo mais promissor hoje em dia a sofisticar desde o ano de 2018 com excelente know-how inclusive atuando diretamente com diversas seguradoras no Brasil fazendo reparação e substituição de autovidros te dá a oportunidade de ser um autorizado na sofisticar ela te dá todo o suporte treinamento em cidades de mais de 200 mil habitantes você poderá ser um autorizado na sofisticar e com certeza obter excelentes lucros se você não tem todo o investimento a sofisticar oferece para você junto a parceiros linhas de crédito que vão viabilizar o seu negócio oportunidade incrível meus amigos entre em contato através do número que está aí no vídeo para tirarem maiores dúvidas não esqueça sofisticar o momento é agora que está e que está